Eu vou ensinar pra você agora como fazer qualquer acorde no violão, por mais difícil que ele seja. Existe uma técnica que nós profissionais usamos que quase professor nenhum ensina na internet. São a formação de acordes, exatamente isso mesmo, como formar o acorde, formações de acordes, graus. Você precisa conhecer a uma escala, por exemplo, que eu vou passar pra você agora, e através dessa escala você vai dividir os graus, notas por notas, e você vai fazer o acorde que você quiser no violão. Então preste atenção num pequeno detalhe. O acorde de Dó maior estará aqui. Agora como você vai saber qual é a sétima do acorde de Dó maior? A sétima é essa aqui, né? Aqui você formou o acorde de Dó com sétima. Agora na prática, as outras notas, Dó com nona, Dó com sétima maior, Dó com sexta, Dó com quarta, Dó com décima terceira, como que funciona esse processo? Eu vou passar pra você agora, passo a passo com a tablatura. Assiste o vídeo até o final, que depois dessa aula, a sua mente vai abrir. Ok? Então, vem comigo! Então pessoal, primeiro passo é você aprender a escala de Dó maior, como exemplo. Vamos pegar? Memorize a escala e eu venho lhe explicando passo a passo com a tablatura. Então, a escala de Dó saindo aqui da quinta corda na terceira casa. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Agora você vai repetir, né? De Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Essa é a escala de Dó. Então, como que você forma um acorde? Preste atenção, pra você formar um Dó com sexta, qual é a sexta do acorde de Dó maior? Eu vou desvender esse mistério pra você agora. Você vai contar, ó. Dó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, a sexta de Dó tá aqui, ó. Que é a nota lá, na terceira corda, na segunda casa. Tá vendo aí? Qual é a nona de Dó, por exemplo? Você vai contar a escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó a nona de Dó. Está aqui. Tá vendo aqui? Só que tem um pequeno detalhe, que é a diferença de Dó com sétima maior e Dó com sétima, que é a sétima menor. A sétima de Dó maior, a sétima é Lá sustenido ou Si bemol. Nessa escala natural que eu passei pra você, o Si é a sétima maior de Dó, que você formaria assim ou assim. Então, vamos pegar passo a passo, uma por uma. A terça é o que diferencia de um acorde maior para o menor. A terça de cada acorde. Terça maior. Nós vamos pegar como exemplo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A notinha Dó e a notinha Mi. Só pra você entender que o que define um acorde, se ele é maior ou se é menor, é uma única nota. É a terça. Essa Mi, aqui, essa notinha Mi, é a terça maior de Dó. Agora, se você descer uma casinha, essa notinha aqui, ó, vai pra Ré sustenido ou Mi bemol, é a terça menor de Dó, que forma um acorde de Dó menor. Ok? Pronto. Agora nós vamos pegar passo a passo, ó. Dó. Um. Dois. A notinha Ré é a segunda de Dó. Tá vendo? Dó, Ré. Aqui é a segunda de Dó. Um. Dois. Três. A notinha Mi, ela já é a terça de Dó. Agora, se você descer a escala, você vai deixar esse dedo aqui e vai subindo a escala. Observe a tablatura, ó. Dó. Ré. Dó. Mi. É a terça. Dó. Fá. Já é a quarta de Dó. Dó. Sol. Já é a quinta nota. Tá vendo? Já é o quinto grau de Dó. Agora, Dó. Lá. Ó, descendo a escala. Eu vou continuar em Dó e vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui já é Dó com Sexta. Tá vendo? Agora, Dó com Sétima Maior. Porque você tá seguindo a escala. Essa notinha Si com Dó, forma exatamente Dó com Sétima Maior. Ó, Dó com Sétima, é a mesma que Dó com Sétima Maior, que seria essa terceira corda na terceira casa. Dó, Lá Sustenido, ou se chamar também de Dó, de Lá Sustenido ou Si Bemol. Esta notinha aqui, ó, que é a terceira corda na terceira casa. Aqui é um Dó com Sétima, conhecido também como Sétima Menor. E a Sétima Maior é a notinha Si. Dó agora, Dó na oitava. É o mesmo som que essa notinha, terceira corda, na quinta casa. É uma oitava acima da nota de Dó. Agora, onde é que tá a nona depois da escala? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sétima maior, oitava, agora a nona na escala. Tá aqui na segunda corda, na terceira casa, que é a notinha Ré. Aqui você formou o acorde de Dó com Nona. Tá vendo? Agora, esta terça aqui, a nona e a... A nona e a décima. Aqui já é a décima, ó. A décima é a terça. Tá vendo? É a terça maior de Dó. É o mesmo som, ó. Uma oitava acima. A terça de Dó, uma oitava acima, ela é a décima. Agora, se você, ó... Tá vendo? Aqui você vai definir que o acorde é maior ou o acorde é menor. Aqui é um Dó maior. Ó, e se você pegar essa terça e descer uma casinha, como eu ensinei cá em cima... Aqui já é Dó menor. Olha como o som muda, ó. Tá vendo? Agora, se você vier seguindo a escala com esse dedo emidinho pra cá... Aqui você formou um Dó com décima primeira. Essa décima primeira é a mesma notinha que a quarta. É o mesmo som que a notinha Fá. É o mesmo som. Nota Fá e Fá. Só que o quarto grau de Dó, uma oitava acima, a gente chama de décima primeira. Não é verdade? Mas o acorde formado, ele seria chamado de Dó com quarta. Essa nota aqui, ó. Tá vendo? Ó. Dó com quarta. Se você colocar essa pestana de Dó aqui, e você colocar esse dedo emidinho aqui, aí você já formou um Dó com quarta. Olha que interessante. Tá vendo? Agora, aqui já é o quinto grau. Tá vendo, ó? A nota Sol é o quinto grau, que é a décima primeira, décima segunda. Tá vendo, ó? E a décima terceira, que é a primeira corda aqui na quinta casa, que é a mesma nota que é a sexta. Tá vendo aqui? Olha só. O Dó, ele formado assim, ó. Tá vendo? Você pegar uma pestancla, apertar esse dedo aqui e vir pra cá, ó. Apertar essa quarta corda, terceira, segunda. E a primeira na quinta casa. Aqui você formou um Dó com sexta. Olha que interessante. Um Dó com sexta. É isso que eu quero passar pra vocês, porque os graus é que são importantes, ó. Primeiro, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau maior, oitavo grau, nono grau, décimo grau, décimo primeiro grau, décimo segundo grau, e décimo terceiro grau. Aqui é que você forma os acordes. Aí se a pessoa te pedir, eu quero um acorde com Dó com sétima. Coloca o Dó aqui. Qual é a sétima agora de Dó? Você vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só que esse aqui é o sétima maior. Lembra? A sétima tá aqui. Então você vai formar o acorde com a tônica, a terça maior e a sétima. Pronto. Você já formou um Dó com sétima. Agora se a pessoa te pedir, eu quero um Dó com sétima e nona. Dó com sétima e nona. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá, aqui você formou. Agora cadê a nona de Dó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó a nona onde é que tá. Então você forma o acorde de... Tó com sétima e nona. Então não tem mistério. Então, para que você conheça a formação dos acordes, aqui nessa região do violão, você precisa conhecer essas escalas. Essa é a escala de Dó. Você precisa conhecer ela aqui também. Porque se você não conhecer, como é que você vai formar o acorde? Então você precisa estudar as escalas ao longo do braço do violão, né? Para você ter um conhecimento do braço e você vir aprendendo os graus, fazendo a formação dos acordes. Automaticamente aprendendo a fazer solos e evoluindo passo a passo, subindo a escada degrau por degrau. E mande uma mensagem no meu WhatsApp que eu vou lhe mandar todas as informações das nossas promoções de aulas. Fique com Deus e que Deus nos abençoe sempre. Amém? Evolua de forma segura. Não caia na cilada de muitos professores que falam que você vai aprender a tocar violão em dois, três meses. Não. Violão requer tempo, muito estudo, dedicação e perseverança. Fique com Deus. Tchau. Tchau.